o meu dia aqui parece qual foi mano parece que eu tô de cabeça pra baixo agora eu sou sua mente tá só que mano tá doendo qual foi ótimo beleza pode ir em barco e sobe em tudo ai tá muito ruim você quem quer que eu vou fazer pra cortar contra cabeça aqui mano bora lá e já tá aqui ó mano de novo tá vendo vai dormir de cabeça pra baixo, quando tua cabeça tá doendo, esse sol quente. É um restaurante. Se ferramo. Ô garçom. Ô garçom. Como é que... Hã? Gente, tô bugado, socorro. Ah. Ah, gente, vamos aproveitar o dia aqui, tô no restaurante. Como vocês podem ver, né? Tô vivendo a vida aqui. Ó, gente, vamos subir lá. Acho que é ponto turístico. Vamos ver. Olha. Eu vou subir por aqui. Acho que nada pode dar errado. É só um andrão de cabeça de leve. Ai, 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 ai. Nossa, gente. Andrão de cabeça de leve, coisa nenhuma. Uuuuh. Nossa, gente. Ó, eu não caio. Uuuuh. Esse aqui é o melhor lugar. Ai, gente. Agora deixa eu acordar aqui. Ai, gente. Socorro. Acho que eu vou pular nessa casa. Ai, 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 gente. Ai, ai. Nossa, voltei. O homem é lugar pra adultar criança. Quer saber? Vou voltar pra casa e vou dormir. Eu sei. É, nem lembro, mas acho que é minha casa. Acho que era ali na frente. É, nem lembro, nem lembro. É aqui. Vamos, gente. Hum, eu tô acostumado. Esse dia. Vou pegar isso pela escada e tudo mais, ó. Hum, eu vou dormir. Tô até acostumado. Boa noite, rapaziada. Boa noite. Boa noite. Gente, bons sonhos.